Por que tem pessoas que você está chorando porque saíram da sua vida, mas Deus ouviu conversas que você não ouviu? Apenas Deus sabe o que é necessário na sua vida, o que realmente vai necessitar no seu futuro. Então agradeço a Deus por todos os momentos bons, por todos os momentos difíceis que há na sua vida, porque momentos difíceis fazem pessoas fortes. Amém. 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 Tudo bem com vocês pessoal? Eu estou bem sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente eu quero pedir a Deus que abençoe a nossa vida. Se tem uma pessoa aí que está necessitando de uma oração, de uma mensagem de motivação, de alguma coisa nesse momento, vamos pedir a Deus que abençoe a vida dessa pessoa, que abençoe toda a família, para que Deus dê esse relacionamento, Para as pessoas que participam da vida dessas pessoas Que possam ser tocadas dentro do seu coração E possam ser abençoadas Eu também já quero pedir a Deus que abençoe a vida de todos vocês Que fazem parte do nosso canal Que fazem parte do nosso dia a dia aqui na roça Nossa rotina Muito obrigada por todos vocês Que tem carinho pela gente Pelos nossos animais Por tudo que a gente mostra no dia a dia aqui na roça Muito obrigada por cada um de vocês Que existe nas nossas vidas Vocês não tem noção o quanto eu sou grata a Deus primeiramente Por ter colocado cada um na minha vida E eu sou grata a todos vocês também Que é inscrito no nosso canal Que deixa o like Que compartilha para que mais pessoas possam me seguir Vocês não tem noção pessoal Quanto alegre eu fico quando eu recebo mensagens De motivação de vocês Quando eu recebo Nossa gente Comentário, curtida, cada like Cada curtida nas nossas redes sociais É muito importante para a gente Então desde já Muito obrigada por todos vocês Que participam no nosso canal Ó, já me segue nas outras redes sociais Inclusive Que é o Camille Moto Oficial Que é o Instagram Facebook Facebook não gente Facebook a gente ainda está com aquele probleminha Mas a gente está tentando resolver Então é o Instagram O Tik Tok O Kawai Camille Moto Oficial Vão lá me seguir Todas as redes são Camille Moto Oficial Tá? Me segue lá Porque lá tem conteúdos exclusivos E super Hiper Mega legais Pra quem nos acompanha No nosso dia a dia aí Sabe que a gente colocou Uma encanação aqui Ó Pra Que essa água Do Do tanque Ó Passasse pelo pé Jabuticaba Gente Agora a gente está tendo Jabuticaba o ano inteiro Olha aqui Tem porona Olha Deixa eu chegar aqui Vou mostrar pra vocês Não vai dar Por causa da poça D'água aqui Mas Vocês estão vendo Gente É muito Jabuticaba Graças a Deus As galinhas ali também Ó As galinhas não As araras Olha lá As lá Eu achei as agora Cadê? Olha lá Que lindas Muito bonito Né pessoal? Meus pais estão ali Ó Vamos lá Pra eles darem oi Mas antes Deixa eu mostrar Nosso pé de graviola Aqui pra vocês Quem aí viu No vídeo Eu não sei se foi no vídeo Da gente indo pescar Que eu mostrei Que tinha uma graviola E a gente apanhou Gente Eu fiz suco Dessa graviola hoje Vocês acreditam? E pensa Numa graviola Que tava boa Vocês não tem noção Tava muito gostosa Ó Primeira graviola Então que a gente fez suco Eu inclusive Mostrei lá Nos meus stories Lá do Camilio Moto Oficial Lá no Instagram Ó Aqui nós temos O pé de coco Olha aqui O tanto de coco Que tá saindo Gente Olha que lindo Não sei se vai vingar Porque É Não sei se é uma doença Ou o que que é Gente Mas meu pai fala Que a gente tem que É Regente Não sei se é regente Eu acho que é regente Sal Que a gente tem que pôr Aí Parece que produz Assim Aborta Sabe Quando não põe A gente tá faltando pôr ainda Olha esse pezinho de orquídea Acabei de ver Ó Lindo demais Ó Eu tô meia rouca Ainda Eu tô Me recuperando Uma gripe Que eu tive Nesses últimos dias Aí Então se por acaso Eu do nada Começar a conversar Mais baixo Se eu Começar a ficar Afungando Gente Por causa que eu tô Me recuperando Da gripe ainda Eu tô Rouca pra caramba Ainda Mas Deus tá me abençoando Não foi nada grave Eu não tive febre Foi só um resfriado Mesmo E Foi super de boa Mas só que atacou Minha garganta Gente Eu acho que eu nunca tinha sentido Uma dor de garganta Tão forte Igual eu senti Dessa vez Que eu tive Esse resfriado Mas graças a Deus Deus abençoou Que Foi tudo tranquilo Não teve nada Né Mas Deus é incrível demais Agradecer a Deus Todos os dias Eu acho que os meus problemas É Sobre Silosite Sobre Esses resfriados Essas gripes Que eu tô pegando aí Gente Nesses últimos dias Em 2024 É a quarta vez Que eu já tô gripando Em Quatro meses Né Agora a gente já entrou em abril Em quatro meses Gente Vocês acreditam Eu gostei Esse é o quarto resfriado Que eu pego esse ano Eu acho que é os banhos Que eu tomo de manhã Porque pra quem não sabe Eu estudo de manhã Então eu acordo seis horas Amanhã E eu vou me arrumar E meu cabelo é cacheado E eu não gosto Com meu cabelo amarrado Porque minha testa é grande E quanto mais eu vou Com meu cabelo amarrado Mais a minha testa vai crescer Mais eu vou ficar calva Eu já sou calva Então Eu sinto que Eu não me sinto bem Com o cabelo preso Então Eu vou e lavo de manhã Gente Vocês acreditam E se eu dormir Com meu cabelo molhado Ou sei lá Se eu lavar a noite Muitas pessoas já falaram Camila, lava a noite Aí você já vai Urra, que tanto de ovo Urra Depois eu mostro pra vocês Mas muitas pessoas Me dão uma dica aí Pra me lavar a noite Dormir com um toque de setinha E tudo mais Gente, não adianta Dormir com um toque de setinha Juro pra vocês Sai é pior Finaliza de noite Que não dá certo Eu já tentei De toda essa maneira possível Não dá certo, gente Aí eu tenho que acordar Lava meu cabelo Aí eu saio no vento frio Porque o tempo passa No corredor, né Aí acaba que Acho que é por isso Que eu tô gripando Né Mas desses banhos quentes E saio no vento frio Ó minha mãe aqui Dá oi, mãe Tudo bem? Bem Eu saio, graças a Deus Tô boa, graças a Deus Tá bom Igual eu Pois é E o tanto de ovo de ganso Que tem ali É porque eu acho Seu pai pôs ela chocar E ela largou o ninho Ah Uai, eu tomei um susto Não É porque Pois é, choca lá E ela largou o ninho dela Sei Eu acho que seu pai Vai pôr os ovo dela Na chocadeira daqui a pouco Hum Eu acho Coisa boa Né Vai ficar muito gancinho de novo Ixi, é demais Aí a gente vai deixar Tudo aqui em casa, mãe Ai, não sei, né Nossa Mas dança É um bicho muito barulhento, né Fazendo barulho Ixi, é demais É barulho demais, né Uhum Muito Se tivesse uma represa Alguma coisa aqui perto Pra eles nadar Pra eles Terter pra lá Pois é Só que na porta Isso faz muito barulho Mas Mas tá bom Não tem Ó Nossos franguinhos aqui Ó, gente Olha o tamanho Daqui a frango ali, ó Deve ser filho do goli É certeza Tudo é franga É mesmo Essas lá Essas aí, ó Aham Tudo franga Nem apontou a espora ainda Os frangos Que bonita Uhum Olha a canela dele Fio do goli Esse aqui também é frango Ele tá maior que o pai dele? Tá Olha o pai dele ali Ó o goli Tem uns bonitos também Chegado aqui Olha Olha o goli Aqui, gente O goli E olha o filho dele Com a bunda pra cá É aquele que tá saindo Andando lá Aquele ali, ó A Mel também tá ali, né, Mel? Ô, Mel 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 Ô, Mel É, a Mel Ela é Sem vergonha, gente Mostrar a chocadeira Ah Mostrar a chocadeira Vamos chegar aqui então Pra gente mostrar a chocadeira Tá Oi, pai E aí, pessoal Beleza? Tá joia, Camila? Jói, senhor Ué, é o cadadinho mais bonito, né? Ixi, ó Com certeza Eu tô igual Nós tá conversando Aquela no sofá ali Tá escuro aí a tela, não? O meu gosto é muito bonito Liga Mostra aqui primeiro Liga a luz Deixa o pessoal curioso Quanto é como é que eu tô Mostra aqui primeiro A luz em todos os anos Uhul Pinhada Quê? Que trânsito bonita Tem quantos? Vai, né, Linha? Ah, acho que é dezoito Tem quantos, tá? Tira o braço Não tem que ter esposso em pé Ah, tem Tem Nesse vídeo Nesse vídeo ainda Vai arrumar eles Na galinha ali, Camila De noite Pode Pode, ó Três Olha que bonito Pintão mais bonito Esse aqui também? Uhul Olha esse aqui Parece a pinta de uma onça A cabeça dele, ó Vou medificar Seis Oito Dez Doze Quatorze Deze Quatorze Quinze Dezeze 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 Gente, por exemplo Aquele que é pretinho ali, ó Não necessariamente ele vai nascer com as peninhas pretas, viu? Isso daí é só as penugem inicial mesmo De quando elas nascem Muda de cor, né, Camila? Pode ser que mude de cor, viu? Assim mesmo? Vou fechar Beleza? Certinho E o que a gente vai fazer hoje? Conta pro pessoal aí Mas não conta aí Mas eu tô, né? Ah, então conta Então ruim Se eu contar a minha história Pra um carroceiro Até o cavaleiro É de depressão Se eu contar a história Pra um carroceiro Quem chora é o cavalo Então sei que tem, tá? Pois é Mas tá bom, garçada Nós estamos com vida Com saúde O importante é isso O resto Hein? É com nós Nós estavam comentando No sofá alguma coisa, gente Ah, eu esqueci o que era Aí foi Eu falei pro meu pai Se eu contar uma história Pra um cavalo O cavalo chora Aí meu pai falou assim Não, Camila Você falou errado Foi bem assim que você falou Não Você falou Foi isso sim que eu falei Não foi, pai? Mas foi Uai Aí meu pai falou assim Camila, se eu contar a história Pro carroceiro Pro carroceiro O cavalo do carroceiro chora Até o cavalo desse Isso E aí Como que a gente O que a gente vai fazer hoje? Explica pro pessoal Estão na uma chocadeira ali As galinhas Não, a galinha Com os pintinhos Eu falei de noite Em decorrer do vídeo Que é só ver Que é o que é o escuro Olha aqui as galinhas Que gracinha Eu não podia ter comido aquela A outra angola tá ali, irmã? Hein? Você teve uma cara no suco Pois é De graviola com doce de leite Hum, gente Eu comi doce de leite Com bolacha de água e sal E suco de graviola doce Nossa Eu queria mostrar aqui, Camila Que Mas tô doendo As vezes a gente grava aqui Que a gente grava É a nossa realidade Com certeza Se for pra nós gravar Nossas alegrias todo dia Sorrindo Né? Eu quase não vi um palito agora Muita gente faz isso Grava só Coisa boa Só sorrindo Aquela coisa Nós não Não pode ser assim Nós peida Nós rota Nós Xinga Nós fica bravo Nós tem peca Nós tem alegria Né? Então é a nossa realidade Do dia a dia aqui Aí eu não sei que vídeo foi Esse dia nós gravou sobre Ah, é O lobo teve aqui Eu achei que tinha pegado a angola No fim Depois que acabou o vídeo Que eu vi pegou Foi uma galinha As penas da galinha Tavam ali Ixi Aí uma pessoa lá Comentou que Não é que é a realidade da roça Foi um descaso nosso Então Bicho todo lado tem Eu não sei que planeta Que algumas pessoas vivem É o que o mundo vivem Mas aqui Pelo menos Do que eu conheço Eu conheço muitos estados Muitos municípios Muitas fazendas A realidade é essa Tem muito predador Até nos comentários lá Do vídeo O pessoal falando sobre cobra Uma pessoa comentar Eu vi uma cobra na garagem Outra viu Parece que uma senhora De 73 anos Achou uma cobra Na sala No banheiro Depois vocês deixam comentários Aí No quadro de café É Tem vários comentários Aí o pessoal Dentro de botina E é recente agora Desse mês Agora Tudo comentários O pessoal achou cobra recente E aqui não é diferente Então Eu queria mostrar pra vocês Aquela angola Nossa primeira angola Que apareceu com a angolinha Que a Camila fez um desafio Com a nega A nega Só te dou tantos reais Se você pegar uma angolinha Ela tinha 19 e 8 Ela tinha 19 e 8 Ela sobrou com 8 Dos 8 virou 6 Aí hoje Agora Que você tava fazendo Introdução aqui Uma semana Eu só tô com 5 Mas volta Ele tá perto Não Mas volta e meia Você tá aqui dentro Você tá mexendo Pra algum lugar As galinhas vêm tudo Correndo pra porta Gavião É gavião O capim muito alto Aí mostra Aproxima a cama Pra frente lá Ariranha Raposa Aproxima aí pessoal E os bichos não vê Às vezes Uma angola Uma galinha Um frango Um galo Passa na boca De uma raposa De uma ariranha E é assim que ele não respeita Que faz barulha Sai cantando né Então a roça é assim mesmo Na realidade Nós queria que no estilo Caipira Ah então faz e seca Não Nosso estilo é que é caipira Cria solta E é por isso que é o assunto Nós vamos fazer um serviço que hoje Pra dormir nas alturas Né Camila Só que amanheceu o dia Às 10 pro chão Viu Então não pega Não é só de noite Só o lobo vem cá e pega Tem vários hospedadores Que pegam também Viu Beleza Let's go Vem Mel Eu ia falar um trem Mas eu esqueci Que que era Não é meu estômago Que tá doendo Eu esqueci Que que era Gente Eu mostrei Pessoal A gente tá com dois ganso macho aqui em casa E com quantas fêmeas Três Dois fêmeas Dois Pra que é isso Dois macho e três fêmeas O dia ser um macho só pra esses três fêmeas Esse aqui é o mais velho Que 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 vocês vão fazer Ah Ó Meu pai vai fechar ali E vamos soltar o senhor Moisés O senhor Recomeço A Serena Gente Esse dia pra trás Tava na Na janela do meu quarto E eu vi Uns trem aqui dentro do barracão Falei assim Uai gente Não é possível que a morena Mais a Xuxa Tá aqui dentro do barracão Quando Eu fui ver Era a Serena Mas o Recomeço Gente Essa maior do que a morena Mais a Mais a Xuxa Vem 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 Serena Serena Vem 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 Recomeço Vem Recomeço Aí tem que puxar essa aí igual A qual? Essa aí é Eles nem vai achar bão hein Eu deixei eles dar uma fodada nessa grama E nós também nem vai achar bão né Nós tá sem roçadeira agora né É Eu Eu desceu o anófro aí Nos emprestou a roçadeira E ficou esse prazão com nós aí É sempre muito caridoso com nós Muito amigo né Verdadeiro É a segunda vez que emprestamos Eu tô fazendo emprestado também E agora tá cá E foi útil né Camilo Ixi Hoje a porta tá tudo limpinha assim O lugar que você filmiu o pessoal Não vai ver muito aqui perto né A manga dos bezerros tá limpinha Vou deixar aberta essa aqui Aham Foi graças a isso A A amizade né E A gente poder É bom poder contar com as pessoas Então obrigado Deus te abençoe E vai te retribuir 50 vezes mais Com certeza Tá com o que a gente faz com o coração A gente recebe aqui na terra É em dobro Pela mão do Criador Viu Tem aquela ditada que eu falo Camilo Aqui na terra você pode fazer Pode falar Mas Lá em cima Você tá sendo julgado E quando você tá certo Deus é seu advogado Mas quando você tá errado O capeta é seu advogado E Deus é seu juiz Entendeu Então não adianta a pessoa Que ele achar que vai passar o outro pra trás Que faz isso aquilo Que mais cedo ou mais tarde A prova vem Né Vamos lá Olá mãe Tô conversador hoje Ixi E a serena Olha o tamanho Eu mostro se ela é pastando Que eu só gosto Eu vou soltar eles no pasto do apolo Deixa eles dar uma rodada nesse fundo Vai te dar trabalho Não Acho que as misturas não Mas vou soltar as aca pra cá primeiro Esse pasto aqui Ai não dá trabalho não As aca também tá querendo tanto fazer pra um lado e pro outro Dá pra nem fazer costas não Pois é É porque as vacas que é grande a gente custa ver Imagina esse que é menor Nós vamos Eu vou ter uma E a nossa mãe separou esses pau aqui né Ney Foi Nós vamos levar isso Camila Esses três postes É Deslocou uns tendões esses últimos dias aí né pai Correu umas divergências aí Minha mãe não consegue carregar um sozinho Então eles vão dividir o peso O barriga deles é amarelinho hein É Bonitinho Então pode ir Então bora gente Deve ter quantos metros? Uns cinco? Sete e meio Sete e meio pessoal É Quanto aí também Seis e meio Ó A gente vai levar porque Vocês sabem né pessoal Que na roça assim É muito complicado E tem A galerinha também é boba né Vamos falar Nesse Nesse palaviadas É meio boba gente Porque sinceramente Essas tem lugar Pra essa puleirar Vocês sabem aí Você já viu Várias vezes Que a gente Já colocou vários puleiros pra essa E as Não entende Tá de baixo Pega goiaba Tá uma angola Inclusive você já mostrou Que ela dorme em puleirar Porque as angolinhas já né Camila Uhum Num vídeo Olha lá Só porque os bichos estão pegando É de dia Olha lá a tua dica Sobrou Conseguiu pegar? Uhum Cinco? Quatro Vai tá com cinco Só quatro Só quatro Não é que tem um rodando aí então Só quatro Na hora do empuleirar nós vamos mostrar elas empuleirando Pode Eu não sei o que as estressas dormindo mata ainda Uhum Você já mostrou que a velha já dorme com a E aí já tem uns vinte dias né Já Que as empuleiras já Por segurança Grita grita nada de uro Deixa eu chegar aqui pra mostrar os ovos de ganso Licença A gente tem um ovo A gente tem um ovo A gente tem um ovo aqui Seis Sete Sete ovos A galinha não aceitou os ovos não? Ó A gança Não Ela tinha empilhado em cima de um ovo só Isso a mãe tava juntando né Aí ó Que nós pegou E os outros ali Irrumou lá pra ela Saiu pra comer Nós colocou Que ela voltou Ela agonilha Mas a mãe dessa Botando lá também Eu ia botando lá hoje Bom Essa aqui ó Ó a rosa Essa de lá é a irmã da rosa Tá vendo que ela já acabou Com o funil embaixo na bunda já Agora a mãe começou a botar E a rosa com dela? Ela tá indo pra baixo Ó a rosa Rosa Ó a rosa Rosa vem ó A diva é o meu reinado Que a gente veio Todo mundo de casa né pessoal? Com certeza A diva Chaves também me cobrou Se eu ia pra dar nela Você fala só da diva Diva Camargo Eu também gosto de ver a rosa aí Tá vendo? É Ó a rosa? Pode gerar? Amor Verdade? Ó, eles apoiam lá em cima primeiro, apoiam não, eles arrumam o pau lá em cima primeiro e depois sortam. Olha aí, ó. E a junta pode ficar mais fácil de subir, gente. Ó, sabe o que seria legal que daqui um dia pode tentar fazer? Arrumar tipo um pau desse daí mesmo e colocar tipo umas escadinhas, uns pau ao contrário. Arrumar o quê? Tá vendo o pau assim? Aham. Pois é, né? Podia pegar, sei lá, uns tabinhos e fazer tipo uma escadinha, arrumar o pau deitado. Por isso nós arrumamos o motosserra ontem. Isso é o de outro ator. Tá bom o lugar pra pegar? Vai buscar o outro? O motosserra agora tá pegando igual. Último pau, gente. Vamos arrumar lá de novo. E aí, o que vocês estão achando aí, ó. Vai ficar improvisado por enquanto? Mas vocês vão ver depois que vai ficar muito bem feito, viu? Porque esse é o nosso lema. Vai deixar tudo muito bem feito. Aham, vai ficar improvisado, né? Já pode fazer. Vai ver escadinha. Escadinha. Aham. Vira, Nicola. Tira, Nicola. É... Tira, Nicola. É... Tira, Nicola. Tira, Nicola. Tira, Nicola. É... Acho que tinha que ser o contrário. Acho que vai dar Esse alto aqui de lá Aham Deixa eu ver aqui Não acha que não, gente não tá Aí, ó Tá Você tá conseguindo? Não, peraí Agora sim Vamos buscar as ripos E pregar aqui e fazer uma escada Uh, vai ficar bom, hein Pode dar uma pausa, fica na roda, pessoal Não, peraí e aí ah 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 oh ah 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 Se inscreva no canal. 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 Agora é os dois Gente, olha as abeias Marimbondo, acho que aqueles marimbondo Mosquito, sabe? Eu não vou testar pegando um não Acho que é Ou se não é aqueles Mindinho Aqueles mosquitinho mindinho Até eu queria ser galinha agora Quer dormir vincinho? Ah não, obrigada Falei que puxasse a linha Que história é essa da onça? Que você falou que tinha uma onça Que história é da onça? Uai, só sabe que eu tenho um colega que mora ali, né? Não Tá Souberto É lá perto do cemitério Do seu amigo lá Ele é filho do seu amigo lá Ah tá Pois é Aí ele estava jogando bola E parece que ele tinha que voltar sozinho Eu acho que era isso Aí eu estava com medo de voltar Porque tinha onça parida O povo estava vendo a onça parida ali no rumo do cemitério Foi isso que eu escutei Aí depois Eu puxei a linha do meu motorista Para perguntar também E do resto do povo lá da escola E parece que realmente está andando umas onças paridas aqui na região É o dia que eu mostrei o Apolo correndo Eu falei que eu puxava essa linha Mas depois eu esqueci E esse cemitério é um quilombo de fogo aqui, né? Pois é É pertinho Se você localizar é onde está o Mataburro quebrado Sim Não, pai É uns 500 metros de lá Do Mataburro, né? Sim É uns 500 metros Se você chegar no Mataburro, gente Dependendo Ai minhas costas Dependendo do jeito que você ficar Dá para você ver o cemitério A posição, sabe? Que você fica, dá para você ver Olha lá o recomeço batendo o Moisés, ó Tá batendo? Tá O gado é assim mesmo Ele se entende com a cabeça É, ué Isso que é o bom, né, gente? Deixa eu mostrar Eu não gosto de você Vem cá e te dou um aço Isso Tão vendo? E a Serena só correr Tá vendo que quando eu falei para vocês Que esse quebrou o morão da porteira Foi por causa De briga Tá brincando Aham Na verdade Ela fica brincando Empurra um outro Enquanto não leva a desvantagem Cheia Ela não para É, eu acho que Vai ficar muito fácil agora Dessas galinhas subir Aí Aí As abeias, Camila Eu mostrei Mostrou? Já está aí Já está aí Então já está fazendo Volta Recomeça Já está aí a boca Não estou encerrando Dá para passar no meio dessa Se não for É no tronco do pau Cadê? Gruda no cabelo? Não Aqui, olha É bom o mel de já está aí? Vai, quando acha É, porque é muito raro, né? Sim Essa é tão Pequenininha como é Que é muito difícil tirar mel Só Sim Ih É Música 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 Agora sim, caiu Me chorou bem, Camara? Me chorou É, né? Ai, Deus Você tá rindo de vinho? Tô Vai É só grudar dois de cada lado Tipo assim, um de um pau e o outro de outro Não, mas nos dois lados dá pra arrumar Só pra escorregar se a casa estiver chovendo Alguma coisa assim Aí Toma, não é? Ficou bacana, né? Ficadinha Ficou Deve existir, né? Puleiro, tipo assim, pra você comprar pronto Papai, a gente não manda fazer, né? Uhum Tá no pigar, hein? Ixa Minha mãe tá fechando ali, gente A porta da casinha Porque o encerro tava entrando lá dentro Você acredita, Moisés? Comendo ração Comendo ração Mas o que a gente vai fazer agora? Vou juntar os ovos Estende Hum Vamos ver Pelo menos pra fazer biscoito, né, mãe? Tem Fazer biscoito, hein? Hum Fazer almoxilho Isso eu vou estudo Quebrou uns aqui dentro Tá bom, ela vai comer o que tá lá dentro Eu vou lavar eles Ah Tem que lavar eles tudo É bom, né, mãe? Tem Ovinho, cocuier É, olha Tem mais, né? Tem Então vamos Ó as angolas aqui, gente Que lindas Os galos Ô, fim de tarde Acho que na roça é bom, né? Agora são 16h39, ó E agora as galinhas Tudo vem aqui pra porta, né? Daqui a pouco elas começam a empileirar É só coisa boa E aí, mãe Quantos que tem aí? Quatro Quatro Ó, vou fazer mais um bolo, hein? Vem cá pra mostrar pra nós Ó Cheio Pode colher, hein? Basicamente ficou desse jeito aqui, ó Nosso puleirinho Tô bom demais Mas eu, particularmente Amei Até lá em cima, ó As réguas Daqui a pouco Elas vão subir aqui também Daqui a pouquinho Um minutinho Tem aí, ó Tem aí também? Doidinha, publicar Ó Ai Vou lhe lavar Então tá Ó, então A gente daqui a pouquinho Vai mostrar pra vocês Né? Ainda nesse vídeo Fiquem até Finalzinho desse vídeo Os pintinhos As angolinhas Puleirando Tudo Bonitinho Fiquem até o finalzinho, hein? Meu pai gritou Nós, gente Avisou que as angolinhas Tá subindo Já tá bem tarde Já Já são umas seis e tanto Deixa eu chegar bem caladinha Mas ó, tem uma zangola aqui Chega caladinha Pode assustar essa Até na natureza, Camila As mães É mãe Vai ter que chegar lá na frente Deixa abrindo no murinho E lá vai virar pra cá Tem uma turma aí Você é aquela mais velha Não, lá no murinho Peraí Gente, tá vendo ali, né? Vou chegar no murinho Pra mostrar melhor pra vocês Ali, Fih, ó Tem um salzinho aí, né? Tem, Fih, ó Tem, Fih, ó Tem, Fih, ó Vixe, voou E as outras tá lá, ó Ih, aquelas lá Tá feio de angolinha lá também Tá, mãe Essas é as mais velhas Ó lá A velha tá lá Mas o Fihotinho tá atrás da soia ali É, eu tô mostrando a cabeça Hum, tem uma turma lá onde voou aquela? Tem Ah, é Muita Viu que ela tá assustada? Algum foi lá pro mato Vi Isso é ruim E a outra Tá com as galinhas ali Aqui a galinha Olha lá Ah, subiu no poleiro, ó Ah, no poleiro que mais fez Olha lá, gente Olha lá duas, né? Três, ó Tem lá em cima Ah, negócio Chegou no galiz As tá voltando, né? Três, né? Tá vendo? Já dando pra se armar Lá em cima Mas é que subir lá com a escada É, pode esperar aí Pra não gravar os angolinhos Na galinha Ué, e no total então Nós tem quantos angolinhos? Será que é as mais velhas? Era pra ter seis Mas o navio foi cinco mais cedo, né? Uhum Tem uma outra turma de onze Que era treze Sobrou onze E as casgalinhas aqui Tá Que era dezesseis Hoje tem doze Aquela turma que voou uma lá, Camila É a que eu gravei ali, ó No amanhecer do Dico Globo Tacô Angola Amanheceu Angola Até em cima da caixa d'água Vixe Pra quem não viu o vídeo aí Volta e assiste É uns três, quatro vídeos atrás, hein? Olha lá da galinha, lá, ó Lá no embarcador Tá lá? Tá É, só chega em uma jala Ela dorme atrás, né? É Deixa eu ir gravando aqui Olha mais lá, gente Gracinha E as araras também Só chegando Beijo e adeus, né, gente? Graças a Deus, né, Camila? Com certeza Natureza viva, né? Ixi, é demais Vou Dar uma forçada nessa Pra ver se é sobra Aham Ó, tem O que que é isso? A garnizézinha Tem até uma garnizé aqui Ah, sobe aqui, ó Olha lá as galinhas subindo Tá vendo, né? Olha lá, pessoal Ó, mas nem Não tocou nenhum Só de ter escada Já sabe que O extinto, né? É o extinto Isso Ó, pessoal Chegou a grande hora Já escureceu E agora a gente vai Colocar os pintinhos, ó Ixi, teve um cabulho nascer Aqui, cara Tira dele aí Ué, até que não fica fedendo Tanto dessa vez, irmão Tá não Tá do pinto, hein? Então Olha esse daqui, gente Agora tem duas galinhas Choca ali, irmão Mas vai colocar dois em cada Dois? Cinco em cada Tá? Certo Pode pausar e chegar lá Só que lá Vai ter que ligar o frete Ficar mais longe, viu? Ó, a primeira galinha Tá aqui na casinha Tá aqui no Tira a luz Tira a luz Gente, meus pais estão vindo Com mais uma cachetada O plano inicial era só 5 Mas eles buscaram mais Porque a galinha pelo jeito pegou Beleza, então Vamos arrumar mais A gente vai jogar nada A gente vai saber que pegou mesmo É só amanhã Hora que soltar a coisa Com as mães Porque agora de noite Elas dormiam a noite inteira Mas amanhã Tem umas galinhas que não aceitam não Manda o pau e bate até matar Então pode pular Eu vou ficar daqui Deu certo? Deu certo, agora eu vou tampar Eu mudei uma galinha que eu tampou E a outra tá lá naquele Que o pessoal já é acostumado lá Sabe? Aham Entendeu? Sim Então é isso No decorrer dos dias O pessoal vai vendo as galinhas Com os pintinhos? Isso No decorrer dos dias Nós vamos mostrando eles aí Dá tchau então Até o próximo vídeo Obrigado pelo carinho, pessoal Dá tchau, mãe E tchau, pessoal Beijão pra vocês Achei de leluia, né? Pois é Mas até o próximo vídeo Muito obrigada pelo carinho Aí vocês vão acompanhando aí Se as galinhas pegou Vocês vão acompanhando os próximos vídeos Tchau